Minha cidade, meu torrão, meu berço amado onde nasci Tens meu amor, meu coração, retenço todo, todo a ti Com que prazer, com que alegria, eu te saúdo neste dia Feliz me sinto, ó terra amada, vou ver-te assim Glorificada Ó ilha bela, tão faceira, terra de sonhos tão querida Tuas montanhas e palmeiras, por todo mundo és preferida Ó ilha bela, ilha gentil, noivado mar de encantos mil Valioso amor, és onde a minha irmã envolve o nome do Brasil Feliz me sinto, ó terra amada, vou ver-te assim Feliz me sinto, ó terra amada, vou ver-te assim Feliz me sinto, ó terra amada, vou ver-te assim Feliz me sinto, ó terra amada, vou ver-te assim Feliz me sinto, ó terra amada, vou ver-te assim Feliz me sinto, ó terra amada, vou ver-te assim Feliz me sinto, ó terra amada, vou ver-te assim